Olá, TV Campos, entrevista no ar. Hoje eu vou falar sobre Platão. Isso porque temos aqui a Sociedade Brasileira de Platonismo, junto com o GT Platão, Platonismo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, promove o primeiro colóquio internacional de filosofia antiga, nos dias 26, 27 e 28 de julho, aqui no auditório do Centro de Ciências Sociais Humanas. E para falar sobre o encontro, está aqui conosco, o professor José Lourenço da Silva, que é professor do curso de Filosofia da UFSM, que também é doutor nessa área. Professor, obrigado por ter vindo. Quer dizer que Platão é sua área, o senhor fez doutorado exatamente em Platão, quer dizer que está bem em casa agora fazer esse colóquio aí. É uma oportunidade singular, trazer convidados, especialistas de outras partes do mundo, inclusive, para apresentar para o público interessado esse fascinante pensador que tanta influência tem exercido, exerce na nossa maneira de pensar, na civilização ocidental. Ele é curioso, porque o Platão é o cara que era dos diálogos, ele escrevia em diálogos, e nisso aí ele fazia todas as suas considerações sobre a vida. E até hoje, quando a gente fala, quando faz algum abrigo, o cara lembra Platão, vamos botar Platão aqui que vamos dialogar. Como é que é isso? 2500 anos que ele viveu, e ainda é atual. Como é que pode ir assim? Boa, excelente questão. As questões filosóficas, as mais centrais, as mais importantes, elas não se obteram. Elas nunca envelhecem, nunca fecam caduca. E Platão foi um gênio em conseguir articular, sob forma de diálogos, aquelas questões que mais importam ao homem tratar, ao homem conhecer. Só para ficar um pouco na temática do nosso evento, que é Platão, conhecimento e virtude, o Platão colocou a questão, o que é conhecer? Como podemos conhecer? Como estamos justificados para dizer que sabemos alguma coisa? E o conhecimento foi coisa que o homem, desde que é homem, procurou ter, para escapar do terror do desconhecido. E Platão também colocou aquela questão que nos debatemos na ciência, nas artes, na religião, como devemos viver. Qual a melhor forma de vida para o homem enquanto tal, enquanto homem, né? Então, só para ter tido essas intuições, ter colocado essas questões, ele não, as suas ideias não envelhecem. Como é que isso foi embasamento para chegar a Platão? Porque Platão não é fácil, né? Não é quando é para ler o Platão. Platão tem que ter muito conhecimento, algumas coisas, saber interpretar Platão. Sim, é um pensador que põe muitos desafios. A literatura secundária sobre os pensadores é bem volumosa. E Platão, especialmente, é aquele filósofo mais interpretado na história da filosofia, né? E a cada época se tem um Platão, tá? E para cada vertente de interpretação é um outro Platão. Então, ele é interpretado de mil maneiras. O mesmo texto de Platão, né? Os seus especialistas dizem há sobre, e não há. Tamanha. Por quê? Porque ele foi um pensador seminal. Suas ideias, sua forma de fazer filosofia, né? Outorgava o poder decisório, né? De que é mensagem retirar ao seu leitor. Ele não foi um pensador dogmático. Ele não disse, não pretendeu estabelecer verdades, ou ele não escreveu tratados, né? Fazendo demonstrações estritas de suas ideias. Não. Platão debatiu, tematizou, colocou os diálogos de Platão, são, na sua maioria, né? O Sócrates, como protagonista, discutindo com outros sábios do período, às vezes com jovens, né? Então, sobre o problema do conhecimento, temos, por exemplo, o diálogo chamado T.E.T.E.T.O., no qual o Sócrates dialoga com esse jovem geômetro, chamado T.E.T.E.T.O., que dá título ao diálogo, né? Perguntando a natureza da episteme, a palavra grega para conhecimento. E avançam ali no debate três respostas. Que conhecimento é sensação? Que conhecimento é opinião verdadeira? Que conhecimento é opinião verdadeira, mais uma explicação racional. Nenhuma dessas respostas satisfaz, porque Platão, o Sócrates, o personagem ali no diálogo, vai mostrando lacunas, vai mostrando falhas em cada uma da resposta. E até hoje nós queremos saber o que é conhecer. Mas é que a filosofia no tempo do Platão também era muito ampla, né? Ela abrangia outras ciências na sua filosofia, ela acabava até na astronomia, muitas vezes, na filosofia. Matemática, tecnologia, tem muita coisa a ver hoje com a filosofia. A própria medicina aplica muito a medicina. O abchuramento de hipócritas, vem tudo isso aí, né? Correto, correto. A Grécia Antiga é o nosso mês cultural. O mundo assumiu a constituíça como tal por influência grega, por legado grego. O grande, o maior, eu uso dizer, é a filosofia, né? O que é a filosofia, né? Essa é a questão. Para tentar dar uma descrição, porque a definição é impossível da filosofia, né? Vamos voltar ali para o passado. Os homens quiseram aprender, controlar, compreender o mundo. E o primeiro movimento intelectual para isso, podemos chamar assim, foi o mito, a mitologia. Então, a mitologia se apoiava em crenças religiosas, né? Elementamente, crenças religiosas naquela mitologia, grega, né? Que explicava o universo com recurso ao divino, aos deuses. A questão filosófica primeiro foi a mesma questão que os poetas, que os mitólogos também se puseram. De onde vêm todas as coisas? Qual a origem do universo? Como se formou esse mundo, né? Só que, não acabou os teóricos da mitologia, né? O universo se dedicava com os deuses. As partes do universo seriam partes vindas, os fenômenos do universo se devem a paixões divinas. Os filósofos se cansaram, vamos dizer assim, né? Ou não mais se satisfizeram com esse tipo de questão, né? E procuraram a explicação da origem do cosmos, dos seus fenômenos, no próprio cosmos, na própria natureza. usando o paraíso, né? É, usando o paraíso, né? De um outro tipo de racionalidade e mentalidade, apoiada agora na razão que se quer, sem ser defendida, sustentada com argumento, com um raciocínio lógico. Ora, essa foi a grande revolução mental e espiritual no Ocidente, né? E é o que resulta na sociedade tecnológica, da internet, de todos os confortos que a tecnologia pode nos assegurar, né? Agora o homem vai usar o pensamento demonstrativo, o pensamento racional, o pensamento lógico para dar conta dos seus problemas, para controlar a sua vida, controlar a natureza. Que pena, né? Seria interessante viver a mitologia, acho muito mais romântico, né? Mais aventuresco, mais fantástico. Se você me permite, não houve exatamente a eliminação do mito, né? O próprio Platão, o próprio Platão termina muitos dos mais importantes dos sextetos com o mito. Quando, por exemplo, tratando de questões que esse pensamento racional próprio da filosofia não consegue esgotar, não consegue ir até as outras consequências, né? Como, por exemplo, para onde vai se há uma alma humana? Para onde vai? Platão, não tendo como demonstrar isso, cria mitos, escreve mitos. E temos belíssimos mitos, por exemplo, o mito de Erre no final da República. Temos outro mito famoso no final de um outro de Erre chamado Gójas. Então, para dizer para onde vai a alma, inventa-se uma bela e elegante história, entendeu? Platão, você encontra esse passo largo da filosofia, mas também uma conservação. É verdade. E por isso que é apaixonante, não é, professor? Por isso que é apaixonante. Mas quem vem por enquanto é um conto internacional, né? Correto. Isso aí presume-se gente de outros países. Sim. A sociedade brasileira de platonistas é uma circunção, uma parte, né? De uma outra sociedade é a internacional, a Pleito International Society. Bom, perdão. International Pleito Society. O evento vai trazer o atual presidente da International Pleito Society, que é o professor Gabriel Corneli, né? Professor da UMB. e outros dois professores membros dessa sociedade lá na Itália. O professor Franco Ferrari e Francesco Fronterota. E mais platonistas destacados aqui do Brasil, né? De Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. No momento que a gente vai reunir aqueles estudiosos do pensamento de platão que mais tem feito avançar, evoluir os estudos platônicos no Brasil, né? Com influência no resto do mundo, porque são internacionais também os nossos. Como é que surgiu essa ideia? E por que Santa Maria, primeiro coloquio? Boa sua questão. A sociedade brasileira de platonistas já faz os seus simpósios, são eventos grandes. e fez esse simpósio, né? Faz em lugares diferentes do Brasil, né? A ideia é fazer um seminário, um encontro mais... não de grande porte, mas de um porte médio, né? Essa ideia surgiu num evento que tivemos da sociedade internacional, né? fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Com o professor Gabriel, que é o presidente da internacional, né? E é italiano, mas está no Brasil há anos, né? E fazemos agora seminários em outros locais para ser mais trabalho, né? Para demonstrar mais, apresentar mais a produção da sociedade nacional de platonistas. Então, junto com os maiores eventos, que são os simpósios, né? Agora a intenção é fazer seminários. expectativa, quantas pessoas esperam para se encontrem? É, se trata de um evento, né? Que nas classificações das agências é de pequeno porte, entendeu? Então, 150 pessoas. E há dois meses, aproximadamente, né? De acontecer o evento, né? Já mais da metade do público está inscrito. Quer dizer, está havendo uma procura considerável. o site que está em funcionamento há uns 40 dias já teve mais de mil acessos. Poxa! Então, assim, a demanda está surpreendendo a minha expectativa, está indo além da minha expectativa, né? Muita gente interessada. Você pretende fazer algum anal, assim, para o programa? Alguns anais? Sim! A ideia inicial, né? Que os textos dos palestrantes, dos convidados, sejam publicados, sejam reunidos e publicados sob forma de coletânea. Aí vamos ver ainda em que editor, assim, pela nossa aqui, né? Vamos ver. Mas sim, está no projeto sair a publicação dos trabalhos, dos palestrantes e dos melhores trabalhos nas comunicações. Como é que funciona a sociedade brasileira e platonista? Como é que é o contato com vocês, o intercâmbio que vocês têm? Então, a sociedade nasceu em 98, quer dizer, já tem uma trajetória, Em 1998, lá na Unicamp, com o professor Ecto Benoar, que foi o meu orientador de pós-graduação, né? Ela se reúne todo ano nos eventos da Ampov, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e um ano é na Ampov, no outro ano no Simpósio, né? E daí, esses encontros, e agora a gente pretende começar também com os seminários, né? E para além desses encontros onde a gente, enfim, se reúne, fica ali juntos, mantemos o trabalho sobre publicações, existe a revista lá dirigida pelo professor Gabriel Corneli, chamada Revista Arcai, na UNB, o boletim do CPA, da Unicamp, né? São formas que a gente tem de articular o trabalho e fazer aparecer. É obrigatoriamente, tem que ser ligado à filosofia, participar do coloco? Porque Platão é um assunto amazudíssimo, é apaixonante. Também, sou suspeito de falar, mas... Não, nenhuma exigência para participantes, só o interesse. A área da linguística até a medicina pode se interessar por isso, né? Sim, sem dúvida. Professor, como é que foi organizar esse encontro? Como é que foi aí? Conta só ao pessoal Santa Maria e a gente tem forma de organizar. Então, a organização do evento dá sempre um trabalho, mas as coisas estão indo bem, eu tenho tido a ajuda de uma equipe aqui especializada, a ARGEP, a ARGEP, que é o pessoal da comunicação, um pessoal muito eficiente que tem contribuído bastante com a publicação e também tenho reunido um corpo de centros lá dos meus orientantes, dos meus alunos, também sempre solíços, sempre muito colaborativos, os colegas do departamento que também me apoiam com recursos, inclusive, do departamento, né? Ótimo. não posso fazer queijas, estou sendo bem apoiado. Mas que bom, pessoal. Sucesso para vocês lá no Congresso? Muito graças. Só o site? Ah, pode dar o site também. Então, para os interessados, o site em que vocês podem ter as informações é o www.ufsm.br barra filosofia antiga. Tudo junto. Filosofia antiga. Então, está aí, fica o pessoal lá, né? Só obrigado por ter vindo, né? TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa nas Forais Alternativas e também no YouTube. Obrigado pela atenção. Voltamos para uma próxima. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho